O que você está fazendo para melhorar o trânsito de Parnaíba hoje? Era o questionamento da maioria das faixas apresentadas na caminhada pela paz no trânsito que aconteceu hoje pela manhã. Alunos, professores, profissionais de diversas áreas como saúde, guarda municipal e corpo de bombeiros saíram da igreja São Sebastião rumo à Praça da Graça para pedir mudanças no trânsito. A mudança ela parte de cada cidadão. Então, se cada cidadão fizer a sua parte, enquanto parnaibano, enquanto responsável pela sua vida e a vida do outro, você já estará contribuindo bastante para a mudança do trânsito. Como a própria campanha já diz, o trânsito só muda quando a gente muda. É essa frase, é esse sentido dessa campanha que nós estamos desenvolvendo e que nós continuaremos ainda, que é a culminância da semana, mas nós temos agendado já por todo o mês de abril, diversas atividades, palestras, principalmente nas escolas. A discussão do trânsito durante os seis dias de atividades foi proveitosa, principalmente para as escolas, pois desde cedo os cuidados e perigos no tráfego precisam ser discutidos, tornando-o um assunto educativo. A importância é que é educativa, né? Faz parte hoje que as escolas todas se unam em prol da defesa no trânsito, porque hoje o trânsito é o que mais mata. Tivemos aí uma pesquisa que atualmente a média de morte pelo trânsito no Brasil é 12% e no Piauí está 69%. Para os alunos que vivenciaram esses dias de instruções foi de grande valia, pois eles, enquanto pedestres, sabem o quanto é importante se sentir seguro ao andar pelas ruas. Eu acho importante o trânsito, como dizem aqui, todo mundo mata muito, né? É muito importante essa questão do trânsito, mudar muito, todo mundo, ninguém respeita a faixa de pedestre, essas coisas. Nós temos que respeitar o trânsito, né? E outras pessoas não respeitam o trânsito, as leis do trânsito. Aí, estou fazendo uma manifestação hoje.